Cadê? O piscineiro já chegou ou não? Ainda não. Não? Tem que estar esperando. Cara, tô com rolo pra resolver aqui, que é o seguinte. Aqui em casa tem esse passeio, que é um passeio... É um aqui na alta, tá ligado? Pro carro subir. Então, tipo assim... Eu comprei um carro aí, que é uma surpresa ainda, não vou falar pra vocês ainda. Mas é um carro que é baixo, tá ligado? Um carro baixo. E, cara, vai raspar pra chegar ali, pra subir ali, tá ligado? Então, eu quero abaixar um pouco o passeio pro carro poder subir. Só que pela legislação do condomínio, não é permitido. Então, eu vou ver até onde eu posso baixar. Tipo assim, não é que não é permitido. Eu posso baixar, mas não muito, entendeu? Eu vou ver exatamente onde eu posso rebaixar. Inclusive, meu vizinho também quer. Meu vizinho tem uma poste. Então, ele também quer fazer isso aí. Ele quer rebaixar ali à frente pro carro poder baixar. O dele é pior ainda, porque o meu carro, eu acho que é um... O dele é mais baixo do que eu tô pegando. Então, cara, dá pena. Imagina uma poste dessa aqui, um carro de um pau. O cara poder, tipo, ficar ralando um carro pra poder entrar em casa. É foda, tá ligado? E teve um cara ali que fez. Ele tem um TT. E hoje eu vou... Não conheço ele, mas eu vou bater na porta dele. Vou perguntar qual foi a regra que ele usou lá e tal. Pra poder rebaixar sem ter nenhum problema, tá ligado? Mas, tenho que baixar pelo menos um pouco aqui. Pra poder subir o carro aí de boa. Hoje tá um solzão do cacete. A gente vê mais cedo pro pessoal do jardinagem tá fazendo serviço ali. E aí, Tempo? Qual foi? Olha a ousada aí. De boa. Hein, Mag Simpson? Como é que você tá? Cara, hoje o dia foi muito bom. Batei uma meta cedo, tá ligado? Fui pra academia. Um dia completo. Por isso que eu não faço mais aquele negócio de detox. Hoje foi o dia perfeito. Tô aqui feliz. Você tá aí amargurada, triste. Tá ouvindo? Ah, tá vendo? Mais uma prova. É por isso que eu sou contra qualquer tipo de detox. Você tem que ficar... Não, sabe o que é? Eu tô focada aqui é por causa de... Eu tô organizando o pessoal pra começar o acompanhamento do PIT. Começa quando? Segunda-feira que vem. Aí, eu fiz o grupo, tô adicionando o pessoal pra passar todas as informações. Aí, a aluna foi e saiu do grupo. Puts. Aí, eu fui falando... Deu merda. Ela falou assim, ah, não sei do que se trata, não sei o que, não sei o que. Eu falei, vixi. Como assim? Aí, eu tô tentando entender. Só que agora mandou a mensagem, pelo jeito a pessoa comprou com o número de outra pessoa. Entendeu? Aí, por isso que eu tava prestando atenção. O pessoal acha que vai comprar com o número que a gente vai ficar ligando pra pessoa. Não, é pra informar, por exemplo, isso aí. O Itopso só colocou o número errado, né? Pode ser também. Às vezes, ela comprou com a intenção de não pagar. E aí, pra a gente... A empresa é a gente não, né? A gente liga o banco ficar ligando pra cobrar a pessoa. É. Tosa, baby? Tosa, baby. Tosa, baby. Fica redondinha. Redondinha. E aí, galera? Mais um dia. Não sei se vídeo ontem, cara. Tô fazendo o meu vídeo, assim, metade da tarde, do outro dia, uma parte da manhã. E soltando pra vocês aí. Fica mais interessante, né? Tô indo pro escritório agora, operar com a galera. Agora são 8 e 7 da manhã. Então... Cara, no último vídeo, a galera tava perguntando porque o título do vídeo foi falando lá que eu fiz 9 mil reais por dia, não sei o que e tal. O pessoal fala, não mostrou. Claro que eu mostrei, cara. No meio do vídeo tá lá. Tem hora que eu mostrei os saques, inclusive. Não foi nem fazendo. Foi nem... Tipo assim, o resultado do dia lá. Foi o saque, o próprio saque. Então, tá lá. É... Vamos operar hoje aí, tentar fazer a meta. Ontem eu operei, não fiz. Não consegui fazer 10 pau. Mas hoje eu acho que consigo. Assim, pra complementar, né? Então, eu sempre tenho essa regra. Tipo assim, eu faço 10 conto e saco. Faço 10 conto e saco. Faço 10 conto e saco. Entendeu? E o que eu deixo lá na corretora é o suficiente pra eu poder operar e continuar com o gerenciamento e tal. Tudo tranquilo, entendeu? E é isso aí. Vamos? Vamos. Ó, comendo aqui na sala hoje, operando com a galera. A pessoa cheia de graça. Quando faz take, assim, eu tô com a operação aberta ainda aqui. 4, cê, tá, dê? Ai, cacete, 440, 50 dólares, cara. Cara, eu tô em euro dólar. Tá aqui, ó. 5 minutos. Eu vou deixar essa operação pra day trade. Porque vendo o euro dólar aqui no diário, aqui eu tenho basicamente 3 gráficos. Só coloco times diferentes pra poder ver isso aqui, ó. Ele tem um pullback muito bom pra fazer ainda aqui, até essa região. Então, eu acredito que tem espaço pra subir. Tem espaço pra fazer um trade um pouco maior, um pouco mais da hora. E eu vou deixar essa operação alongar pra tentar chegar lá. Esse vai ser meu objetivo de hoje. Aproveitar hoje. Nem atualizei aqui pra ver as notícias. Mas vamos ver aqui agora. Hoje tem notícia às 11 horas no dólar. De média impacto. Nem tá de boa. Um dia bom. Só se concentrar, ter paciência, que o dinheiro vai entrar. Ó, 500 dólares ali já. 500, 500. Qual é a meta? Vou deixar essa operação até uns 2 mil dólares aí. Vamos ver se chega. Tem que fazer o plano nutricional todo. Exatamente. Mas ela é foda. É. Ó. 715 dólares. 715 dólares. Dá pra pagar aí. Só que aqui é... É em dólar. Dá pra pagar o quê? Uma consulta de doutora Anny. Tu vai pagar a nota, né? Eu não vou fazer não. Eu sei fazer minha dieta. Eu comprei o e-book de Caio Araújo. É 20 reais. Esse é o ano. Bora, nós dois. Vai operar pra pagar nosso. Quer deixar operou, né? Já ganhou. Tu acha o quê, meu? Você tá apresentando a dieta, né, gordo? Ixi, mano. É porque eles são várias etapas. Ó, isso aqui é uma coisa que tem que compartilhar com vocês aqui. O aluno acabou de mandar aqui. Ele tava fazendo um teste por uma mesa. Olha o resultado desse cara, mano. Olha só isso aqui. Tudo verdinho, ó. A meta era 5 mil. O cara foi lá, fez 5 mil. Olha, na verdade, o resultado... É, 5 mil. Fechado. Foi o resultado do cara. Aqui, ó. O Matheusão. Bom dia, fam... Deixa eu botar aqui. Bom dia, família. Que ele só queria compartilhar mesmo. Aprovado no teste da X-Prop. Fiz o teste pra 5 mil. Cara, isso que eu falo uma coisa pra vocês, cara. O mercado, ele dá várias oportunidades de todos os tipos possíveis. Então, não tem desculpinha. Putz, eu não tenho dinheiro. Eu queria operar, mas não tenho grana e não sei o que e tal. Cara, não tem desculpa. Porque o mercado, cara, vai ter oportunidade pra todo mundo, entendeu? O mercado quer que você ganhe dinheiro. Então, por exemplo, o cara entra numa mesa proprietária. Ele faz um teste aqui. Fez o teste de 5 mil, que é um teste, cara. Um dos mais altos. Passou. Tá aqui. Aprovado, cara. Agora vai entrar pra uma mesa, vai ganhar dinheiro. Vai, provavelmente, já vai viver profissionalmente no mercado. Porque quando você entra pra uma mesa, você tem que fazer dinheiro pra ele. E a mesa, cara, quer que você faça grana. Então, eles meio que fazem um ambiente bem profissional, como fazem algumas palestras, te ajudam com planilhas e tal, pra que você seja um trader mais consistente possível e que você continue ganhando dinheiro, continue operando, continue fazendo sua grana, tá ligado? Eu já operei mesmo, cara. Foi o meu grande boom financeiro no mercado financeiro, no mercado lá atrás, no day trade. E eu incentivo muito os alunos a participarem, porque realmente é um divisor de águas, assim, sensacional. A cara dele, fica todo desconfiado. Hein, Zé, vai passar? Ele tá com, como é o nome do negócio que ele tá? Dermatite. Dermatite. Hein, problemático. Ó. Esse daqui é pro ouvido. Ele tá desanimado. Tem que tomar remédio, pô. Tem que tomar remédio. E sexta-feira vai entrar na capação. Tem que ter um cachorro que sofre. Aí cachorro sofre. Ser capado. Por quê? Não pode. Ele tá com problema no testículo. Não desceu, na verdade. Não desceu e aí, mano, eu não queria castrar ele, tá ligado? Porque é um cachorro de guarda. E quando o cachorro não é castrado, querendo, ele fica mais agressivo, né? Mas... Vai ter que castrar porque o testículo dele não desceu e tá apertando a batida na bexiga. Ele tem que castrar todo jeito. Não tem problema. Tem problema. Pra guarda, a gente usa alguma coisa, né? Um arma, um fuzil, alguma coisa. Cachorro é pra brincar. Se divertir. Não é vagabundo. Não é vagabundo, não é vagabundo. Uma coisa que a galera não sabe. Eu cortei o cabelinho agora ali. Uma coisa que a galera não sabe, mano, é que tipo assim, pra você que tá afim de entrar numa mesa, existem gerenciamento diferente, ó. Uma coisa que pouca gente acha que é o seguinte, o cara vai começar a operar e não interessa. O cara vai operar igual. Tipo assim, o que é conta do desejo, é um gerenciamento. É o mesmo gerenciamento que o cara quer usar pra operar a conta do dia a dia. O mesmo gerenciamento que o cara quer usar pra passar numa mesa. E é diferente, cara. Esse gerenciamento mesmo que a gente passa pro pessoal fazendo uma mesa, é totalmente diferente do gerenciamento que a gente usa pro dia a dia, tá ligado? É outra pegada, é outra manha. E é isso que o cara precisa entender. Dá pra você passar numa mesa, cara, de forma consideravelmente fácil, tá ligado? Sinceramente, o pessoal reclama muito dos testes de mesa. Ah, porque é difícil, porque a mesa parece que não quer que eu passe, inventam... Cara, porra nenhuma, mano. Eu acho muito fácil, sinceramente, muito fácil. Vários alunos passam, mano. A maioria, a maioria, cara, que faz... A grande maioria passa, tá ligado? Do pessoal lá do Premium. E os que não passam de primeira, passam de segunda, sabe, mano? Sinceramente, eu acho até fácil demais as formas com que a galera... As mesas fazem os planejamentos, tá ligado? E fazem com que os caras fazem o planejamento pra você bater a meta, etc. E é isso, final do dia hoje. Olha como é que... Cara, tem uma rua aqui do condomínio. Essa rua aqui é da hora. Eu queria ter uma casa nessa rua. Só por causa do porro do sol dela. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, vai vendo. É o melhor porro do sol do condomínio. Só de que essa hora... É, essa hora não tá tão legal, não, mas... Mas fica bem da hora, olha só. É, não tá tão legal hoje, não. Esquece. Será que a galera que gosta de jet ski, mano? Olha o tanto de carrinho de jet ski que tem ali, ó. Vocês não vão acreditar na cagada que eu fiz. Eu fui instalar essa parada aí e mexer algumas coisas no simulador ontem. Acabei quebrando uma tela. O problema não é quebrar. O problema é depois eu saber que pra consertar, custa mais caro do que comprar uma nova, tá ligado? Esse é o problema. Mas aí de boa. Tem que sair hoje pra comprar outra. A culpa é sua, viu? Culpa minha. Claro que foi a culpa sua. Eu ajudo... Rapaz. Ainda... Ó, caiu no meu nariz. Caiu, foi? Eu disse, pronto. Vai sim. O nariz novo? Vai entortar meu nariz novo. Esse rapaz foi. Mano, que cagada. Quebrou, quebrou. É, pra consertar... Eu vi um cara falando que a rádio que gastou dois mil. Só que o monitor custa mil e oitocentos. Eu vou comprar outra, tá ligado? Não tem jeito. Outro dia me convidaram pra uma formatura. E sabe o que que é foda, mano? Que eu prefiro ir pra um funeral do que pra uma formatura. E vou falar por quê. No funeral, mano, o cara que tá morto ali, ele sabe qual que é a onda dele. Ele sabe qual é o destino dele. Ele tá ali deitado de boa. Ele já era, mano. Tipo assim, dali pra frente não tem mais. É tudo escuro, é fim, tá ligado? É tanto que ele nem levanta. Ele tá ali conformado, tá ligado? Pelo futuro dele. Agora, a pessoa que tá formando, é a pior desgraça que tem. Porque a pessoa tá ali iludida, velho. Ela dança. Ela fala que vai sentar. E fala não sei o quê. E faz aquele alvoroço todo. E o que é que acontece depois? Se lasca. Então, formatura, mano. É o pior campo de ilusão que existe no mundo, tá ligado? Eu fico triste. Eu vou lá e fico triste. Vejo a pessoa se divertindo ali, bebendo. Eu formei em engenharia civil. Vou agora construir um novo outro AdSanta. Aí começa não sei o quê e tal. Aí com uma semana depois, a pessoa tá tendo que alugar um carro pra dirigir Uber, tá ligado? É triste. Não, no outro dia já bate a depressão já, pô. No outro dia? Por quê? Aí você formou. Ela formou. Ela é formada. Porque vê o... Sabe aquele quadro da formatura? A foto. Aí eu acordei, tava lá o quadro imenso no meu quarto. É um quadro fúnebre. Desempregada. Desempregada. Com 200 reais na conta. 200 reais na conta? Tava bem ainda. Pra passar o MEI. E o que é que ele só... E assim foi durante seis meses. Todo dia que eu acordava, eu ficava olhando pra aquele quadro. Dava uma depressão da porra. E o que é que ele salvou disso? Oi. Empreendedorismo. Vender no Instagram. Vender roupa... Comecei assim, né? Roupa no Instagram. Aí a gente abriu uma loja junto na época. Em 2015 isso, né? Abriu a loja junto e ela começou a... Tentei seis meses tentando ainda teimando, né? Tentando ser enfermeira. Rapaz, vá vender no Instagram. Que é melhor... Vamos ali comprar umas peças. Aí ele fez o... Ele que comprou, né? O capital era dele que não vendia pra comprar as peças. Aí ele comprou. Tirou minhas fotos com as roupas. Eu vendi. Tirei quase o salário. Uma hora da história. Se você quiser me... Seguidor, quiser me convidar pra algum lugar. Me convide pra um funeral. Mas não me convide pra uma formatura. Porque eu saio triste. Eu fico muito triste. Daqui, daqui, daquilo tudo que tá acontecendo ali, entendeu? Então, até o próximo vídeo.